No livro de Guimarães Rosa, existe uma história muito bonita, que é do menino Dito, junto com o Miguelinho, mas a criancinha Dito é uma criancinha frágil, e num determinado momento, na vida perdida no meio do cerrado, ele machuca o pezinho e desenvolve-se um tétano, de tal forma que ele morre. E aquela criancinha frágil recebe as atenções de todos naquele momento fatal, e inclusive a ama vai tomar conta e vai dar o banho no Dito, e segura o pezinho dele para que não bata na bacia. Mesmo ele morto, ela teme que ele sentisse dor, ele iria sentir dor. É a demonstração daquela passividade, daquela ligação, da presença da alma, da bondade, solidariedade, e no imaginário simples, a pessoa dava um indicativo de que eu posso contribuir um pouco para que o sofrimento seja menor. Nós temos, na nossa visão existencial, muita proximidade com a fatalidade, quando a gente é comovido por ela. No caso, por exemplo, de Brumadinho, onde a lama seifou vidas, destruiu histórias, e mostrou a irresponsabilidade de quem dirige aquela empresa em relação à existência humana. Mas o tempo já está passando, e aquilo que era manchete principal vai deixando de ser manchete principal e também vai se desgrudando da memória das pessoas que estão distantes e que, num determinado momento, também torciam para uma vida melhor. Somente aqueles que estão envolvidos diretamente é que terão as cicatrizes, terão as feridas e vão entender dessa solidariedade ou, então, a necessidade de acolhimento. A nossa sociedade está ficando bruta. Mesmo nos períodos de guerra, quando os bárbaros invadiram a Europa e só foram domesticados, esta é a palavra, pelo cristianismo, mesmo quando os conquistadores entendiam que o outro precisava ser submetido, haveria também, naquele mundo, inclusive entre os próprios gregos e romanos, respeito ao derrotado, respeito à vítima, respeito à existência. Hoje isso está perdendo o sentido porque as pessoas estão ficando, de maneira egoística, na sua posição de distanciamento. E a visão de solidariedade, que é comovida no determinado momento, vai se perdendo também. Deveríamos cultuar isso, ou cultivar isso, de maneira completa, contínua e perpétua. Isto como sinal, inclusive, da missão cristã. Mas, até mesmo, aqueles que deveriam ser exemplos, também estão sendo consumidos por esse egoísmo, ou por esses interesses. Seria um caso de reflexão. Nas universidades que não falaram nada a respeito de Brumadinho, nas sociedades organizadas que não falaram nada a respeito de Brumadinho, pela OAB que não manifestou nada, nem houve uma comiseração total de direitos humanos. E a gente vê muita discussão supérflua, como se os cílios tivessem mais valor do que os olhos. Esta é a sociedade egoísta. Como rever isto? Depende de cada um.